Salve, salve, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique. É um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Estamos aqui para agregar conhecimento. Venha fazer parte da família. Como? Apenas inscrevendo o canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. E não esqueça de praticar os três Cs. Comentando, curtindo e compartilhando. Temos aqui as famosas moedas de um centavo das seguintes datas, 98, 99 e 2000. No ano de 1998, nós temos na sua confecção 185.250.000 unidades. E as duas menores tiragens, nós vamos encontrar na data 1999, com 104.874.000 unidades. E no ano 2000, com a menor tiragem, 88.256.000 unidades. Nós vamos conhecer os valores dessas moedas no fator especial tiragem e estado de conservação. Quanto menor a tiragem, mais se agrega valores. Quanto melhor o estado de conservação, mais se agrega valores. Nós temos três estados de conservação, que são MVC, muito bom estado de conservação. Soberva, a moeda que manteve 90% das características de confecção. E FC, a moeda no estado genuíno, flor de cunho. Vamos que vamos! A nossa R$ 1,1998, o catálogo sugere R$ 4,00 para a MBC, R$ 15,00 para a Soberva e R$ 35,00 para o estado genuíno, flor de cunho. A R$ 1,1999, o catálogo sugere R$ 6,00 para a MBC, R$ 25,00 para a Soberva e R$ 60,00 para o estado genuíno, flor de cunho. E atualizando o catálogo sugere R$ 6,00 para o estado genuíno, flor de cunho. O catálogo faz as seguintes sugestões. R$ 10,00 para a MBC, R$ 40,00 para a Soberva e R$ 80,00 para o estado genuíno, flor de cunho. Caso você tiver essas moedas na data 2001, 2002, 2003 e 2004, tire o print aqui do vídeo e faça a avaliação da sua peça. Nós estamos aqui para agregar conhecimento e fazer uma numismática diferenciada, pois aqui vocês são diferenciados. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança e vamos que vamos para cima juntos, atravessar fronteiras. Meu nome é Wellington Henrique, sejam bem-vindos ao Universo Mágico da Numismática, no canal Wellington Novos Colecionadores. Saúde, paz e muito sucesso a todos dentro da Numismática. Obrigado pelo carinho e o tempo dispensado. Obrigado por assistir.